O caroço de abacate aqui não vai pro lixo de jeito nenhum, caroço ou semente, gente, como vocês chamam aí, caroço ou semente? Não vai pro lixo de jeito nenhum, sabe por quê? Porque isso aí é ouro, gente! O caroço do abacate, ele tem dois fitonutrientes presentes nessa semente, que tem alto poder antioxidante e também anti-inflamatório. Além de possuir fibras, esse caroço também possui uma alta concentração de antioxidantes, que protege as células aí do organismo, combatendo os radicais livres e prevenindo doenças cardíacas e também reduzindo o colesterol e combatendo várias outras doenças degenerativas. Ela também ajuda a reduzir inflamações, sabia? Inflamações nos ossos, inflamações no intestino, que pode ser a causa aí de outras doenças, né? Que resulta no mau funcionamento desse órgão e causa inúmeros processos no organismo, né? Como a produção de hormônios, como a dopamina, serotonina e sim, gente, a saúde emocional também começa no intestino. Pra começar aqui, ó, já estou ralando aqui aproximadamente três colheres de semente, né? Do caroço do abacate, pra fazer o nosso chazinho. E para problemas estomacais, o caroço do abacate, ele ajuda a aliviar a diarreia, a inflamação do trato gastrointestinais, previne a formação de úlceras gástricas e de doenças bacterianas e virais. Além de contribuir também para uma flora intestinal saudável, prevenindo doenças causadas por fungos. É muito benefício, né, gente? Ele é rico em antioxidante, ajuda a construir o envelhecimento precoce, contrair, combate à cândida, né? E toda a classe de fungo, por isso que ele é conhecido aí como antibiótico natural. Ele tem 70... o caroço, ele tem 70% a mais de antioxidante do que a própria polpa. E agora que a gente já ralou aqui, a gente vai colocar pra ferver 100ml de água. Quando já estiver quase fervendo, aí a gente acrescenta, né, as 3 colheres de semente de caroço de abacate ralado e deixa ferver só mais um pouquinho, gente. E pra quem quer usar pra dor no joelho, pra dor aí na coluna, é super simples. Você vai ralar a semente, mais ou menos essa quantidade aí que eu mostrei pra vocês, e vai adicionar azeite de oliva. Vai misturar muito bem e com isso você vai massagear, vai passar na área afetada. Vocês entenderam, né, gente? Vai ralar a semente e depois você vai juntar com o azeite de oliva e vai passar na área afetada, tá bom? Passa, faz massagem até ficar quente. Você vai ver que vai ajudar a reduzir, assim, meio que instantâneo. Quando acaba a massagem, você já tá praticamente sem dor, sem dor no joelho, dor na perna, dor nas pernas, né? Dor aí nos pés, pés cansados, ajuda muito, dor na coluna. Então, é uma infinidade. Esse chazinho também aqui, ele ajuda a dormir melhor e é bem gostosinho. Não há necessidade de adoçar, né? Mas se você quiser adoçar, escolha aí um adoçante natural.